Fala, galera! Tudo bem? Olha só, nós vamos analisar nesse vídeo bem curtinho o edital da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos falar sobre a forma de estudar para a parte de saúde, a parte de legislação do SUS, mas não tem só legislação do SUS, nós temos também a indicação de um livro. É uma prática da RBO pedir bibliografia? A banca já pediu em alguns outros concursos, não da área da psicologia, mas em alguns outros concursos, pediu bibliografia e tal. Teremos muitas questões da RBO no nosso curso? Não! É difícil carimpar. Tem uma ou outra perdida, mas a regra é nós não termos isso, porque a própria banca não entrega a prova para os seus candidatos. A própria banca não gera um PDF. Eu pedi, Lei de Acesso à Informação, mas acho bem difícil da banca solicitar isso, pedir para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui até lá. A ideia é, nós vamos ter questões, na medida do possível, no nosso material, sobre esse concurso, sobre a banca. Questões que eu acredito sejam mais similares, porque a forma da linguagem da banca tende a não mudar na parte de saúde. E eu preparei um planner para que vocês possam acompanhar comigo a melhor forma de tirar proveito do nosso curso. Então, dá uma olhadinha aqui no que eu já separei para vocês. Se vocês puderem, por favor, entrem já no nosso curso e baixem esse PDF. Tem aqui o nosso plano de estudos. Eu vou direto para o que interessa. Olha só. Tem a parte de eventos, do que vai acontecer e tal. É só. Esse planner, ele está orientado para a área da psicologia? Tá. Porque o nome da empresa é Psicologia Nova. Mas, eu sei que tem alunos de outras áreas que vão fazer o nosso curso. Não sintam ofendidos, mas eu vou direcionar sempre para a área da psicologia. Vai servir para vocês também. Sejam muito bem-vindos. Sempre. Vamos lá. Temos alinhamento de psicologia, mas eu quero falar só da área de saúde pública. O problema do alinhamento de saúde pública é que pode ser jumentíssimo do professor, mas tem assunto que eu tive uma certa dificuldade de alinhar. Por quê? Porque o conteúdo fala uma coisa e aí eu conheço a bibliografia. A maior parte disso aqui eu já trabalhei. E aí eu olho. Gente, isso não trata desse assunto. Planejamento, financiamento. Pera, tem materiais melhores. Pediram esses materiais melhores? Não. E aí fica aqui a dica. Olha só. A banca, ela fala que são sugestões. Você pode estudar ou não. Pode ser que eu cobre outro material. Implicitamente está escrito. Pode ser que eu cobre outro material. Na medida do possível, eu vou dar a conceituação geral do conteúdo. Isso vai acontecer não só no curso de saúde, mas no de psicologia também. Então, eu vou dar a conceituação geral do que é o tópico e aí eu entro na bibliografia pedida. Perfeito? Pessoalmente. Claro, eu estou assumindo esse risco com vocês. Não acredito que eles extrapolem o conteúdo. Extrapolem, aliás, a bibliografia indicada. Mas, em alguns assuntos eu vou precisar complementar. Porque a bibliografia é cebosa de ruim. Então, vocês vão ficar doidos. Professor, isso não tem a ver. Eu sei. Professor, não está alinhado. Eu sei. Professor, esse material é ruim. No nosso, não. O que está sendo pedido. Tem material podre aqui. Podre, mas tudo bem. É a regra do jogo. Eu não quero que você abra a prova e tenha algum tipo de susto por conta disso. Eu quero que você vença. Maravilha? Até porque você está vestindo essa camisa do Psicologia Nova agora. Então, no item 1, eu separei essas 3 bibliografias. Vocês estão vendo? Legislação, legislação, legislação. Aliás, o item 8 não. O item 8 vai trabalhar com a Política Nacional de Humanização. Vai trabalhar com o HumanizaSus. Foi o melhor lugar que eu encontrei para colocar essa referência. Porque nos outros não encaixa. Certo? Então, assim. Tem conteúdo aqui que se você coloca na internet, você encontra apostilas de outras empresas antigas e tal. Material meu, antigo, quando eu trabalhava em outra encarnação, em outro lugar. Você encontra. Recomendo que estude. Ah, está de graça. Vou estudar. Material desatualizado. Não adianta. Material desatualizado. Não adianta. Certo? Então, 8080. Tem que estar atualizado. Item 2. Organização do Serviço de Saúde Pública e em Belo Horizonte. Tudo que for de Belo Horizonte, eu vou rebolar nesse tópico 2. É uma parte tranquila, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse item 11, que eu já coloquei aqui. As redes de atenção à saúde de Belo Horizonte. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Vocês vão ficar doidos que nem eu. Rede de atenção à saúde, rede básica, não sei o que. Enfim, o resto é tudo, tudo, tudo bibliografia. Tudo, tudo legislação. Tudo material de graça na internet. Tudo, tudo, praticamente. Tirando esse livro, as redes de atenção à saúde. Certo? Olha só. Item 9. Endemias e epidemias. Situação atual. Medida de controle e tratamento. Eu acho que o examinador esqueceu de colocar um tópico para isso. Uma referência bibliográfica. Por quê? Pela minha pouca experiência dentro desses assuntos. Estou falando pouca porque ninguém domina tudo. Todo professor, ele para. Peraí, vou consultar. Todo, todo, todo. Mas pela experiência que eu tenho dentro desse assunto, nós não temos um conteúdo específico, uma bibliografia específica que aborde isso. Vou abordar? Obviamente que eu vou. Por quê? Porque eu não quero correr nenhum risco com vocês. Eu quero que ao final o aluno chegue e diga. Alisson, estou estudando, está dando certo. Compartilha, aproveita nas redes sociais sempre. Está dando certo, funcionou, estou saindo muito melhor. A prova foi muito boa. Consegui ter um bom resultado. Eu quero que você saia muito melhor do que você entrou dentro do nosso curso. É isso. Então, assim, em alguns assuntos nós vamos ter que complementar. Claro, nada vai passar desse nosso grande peneirão. Voltando para cá, esse item novo vai ser complicado. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo para ficar nesse lugar, dentre as bibliografias indicadas, avise, por favor. O professor erra. E aí temos o controle de estudos de saúde pública. Eu quero que você imprima essa parte para acompanhar sempre. Ah, então, sei lá, a parte do Humaniza SUS. Eu já li o PDF, li o PDF direitinho, assisti aos vídeos e resolvi as questões. Resolvi as questões. Maravilha. Deu certo? Deu certo. Então, você passa adiante e você continua anotando. Por quê? Porque isso aqui vai ser o seu controle, gente. É uma riqueza enorme. E aí, abaixo, vocês já vão encontrar uma parada muito interessante que eu desenvolvi para vocês, que é o seguinte, olha. Vocês vão colocar a marcação dos estudos de vocês. Nessa marcação, vocês vão conseguir distinguir. O que está sendo feito? O que não está? O que eu estou dando mais ênfase? O que eu estou demorando? Então, por exemplo, lá no dia 11, vamos imaginar que eu tenho estudado a parte da Constituição Federal. É o item 1. Acompanha aqui comigo. Item 1. Anotei. Estou lá na Constituição Federal. Item 1. Dia 5 de janeiro. Perdão, dia 11 de janeiro. Item 1. Dia 12 de janeiro, item 1. Dia 13 de janeiro, item 1. Item 1. Caramba! Estou demorando muito tempo. Eu não estou vencendo o conteúdo. É hora de reformular, de pensar o que está acontecendo, porque não é normal. Você passa 5 dias em um assunto que dá para esgotar, sei lá, em 2 ou 3? Não é normal. Certo? Então, assim, isso daqui vai servir para vocês anotarem. Dia 27 de março. Está aqui. Eu estudei o item 14. Perfeito! Maravilha! E a nossa intenção é terminar o nosso curso de saúde antes do final das inscrições, lá em abril. É um compromisso que nós temos. E aí vocês vão colocando as anotações de vocês. Gente, esse planner de estudos aqui, ele não é obrigatório, mas é o que eu usaria se eu estivesse estudando para esse concurso. Perfeito? Como eu estou do outro lado aqui, preparando o material, eu quero, claro, que vocês tenham sempre a melhor experiência possível. Confiem em nosso material, nosso trabalho. E tem aquele livro de Mendes. Eu já estou avisando. Nós vamos trabalhar... Estou olhando para a câmera errada. Fantástico! Nós vamos trabalhar com pelo menos 90% da bibliografia pedida. Pelo menos. Livro de Mendes. Eugênio Vilaça Mendes. Eu digo isso porque ele não tem Facebook. Já é um senhorzinho de idade. Cadê? Está em algum lugar aqui. Está aqui, ó. As redes de atenção à saúde. Belo Horizonte. Editora Autêntica. Que já mudou, virou Grupo Autêntica. Eu passei um tempão pesquisando isso. Se você tiver, me avise. Eu compro de você, não tem problema nenhum, não. Nós não vamos trabalhar... Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, nós não vamos trabalhar com a versão original de 849 páginas. Não. Nós vamos trabalhar com a publicação que ele fez no ano seguinte. Por uma empresa um pouco maior. Não foi Psicologia Nova? Calma. Mas, acho que pela OPAS, se não me falha a memória, tem o apoio do Ministério da Saúde. O cara é fera. Gente, podia ser feito um curso só em cima do material dele. O cara é fera, fera, fera. No dia 30 de dezembro, eu dei uma palestra também sobre o assunto. É um conceito fantástico. Por que eu estou dizendo isso? Porque dificilmente eu vou conseguir essa bibliografia. Dificilmente mesmo. Não tem canto nenhum. Canto nenhum. Até a editora já mudou. Entrei em contato com a editora. Entrei em contato com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais para ver se conseguia acesso a isso. Se comprava, enfim. Regra do jogo. Ah, mas professor, vai ter diferença? Não sei. Eu acho que não. Estou sendo bem honesto com vocês, coração aberto. Porque o pensamento dele não mudou. De um ano para o outro não mudou. Provavelmente ele pegou esse material e resumiu nesses 400 e poucas páginas. Para nossa sorte. Podia ter resumido em duas. Ele fez isso também. Tem um artigo dele. Então, essas dicas eu vou passando para vocês. A linearidade do pensamento dele persiste. Então, é a forma como nós vamos trabalhar. Então, aquele aluno que tem um neuroticismo muito alto, o pessoal da psicologia entende do que eu estou falando, vai sofrer porque eu vou falar para vocês durante o curso. Eu não consegui o livro. Prometi 90%. Não quero ser processado não, porque está escrito, imprima, imprima, porque é o contrato de trabalho. Não consegui o livro. Vou trabalhar aqui com uma versão do ano seguinte, ou de 2011, se não me falha a memória. É a mesma linha de pensamento? Acredito que sim. Um monte de concurso em Minas Gerais pede essa referência. Ninguém acha. Já tem um bom tempo. Já tem uns seis anos já que ninguém acha essa referência. Se você achar, eu compro. Cobro um preço baratinho. 10 reais, 20 reais, está de boa. Maravilha. Quem tem muito neuroticismo vai ter aquela coisa, eu quero controlar, eu quero ter a segurança. Faz terapia. Toma seu ansiolítico e não traz os problemas para cá, porque nós vamos trabalhar nesse nosso limite que nós estamos prometendo. Certo? Galera, um grande abraço. Espero que vocês gostem do nosso curso, mas principalmente nos representem bem na hora da prova. Esse curso é feito para que vocês possam gabaritar a prova de vocês. Vejo vocês, então, daqui a pouquinho, no primeiro vídeo. Tchau.